Com um single lançado esta terça-feira, duas das artistas mais famosas do reggaeton querem marcar o lugar das mulheres neste estilo de música e de dança. Com movimentos, letras explícitas e liberdade. A norte-americana Becky G. fala de uma evolução em relação às letras dos últimos trabalhos e diz que não podia estar mais orgulhosa. Nettie Natasha, estrela do reggaeton da República Dominicana, sublinha a liberdade com que canta estas letras e diz que as duas artistas se sentem muito confortáveis neste papel. O objetivo é ter poder enquanto mulher e poder decidir. Se vão a algum lado é porque querem, se não querem, não vão. Com o lançamento de Rampampan, Nettie Natasha e Becky G. passam uma mensagem clara que deixa muito pouco à imaginação. O que é ser feminista? É defender a liberdade e o poder decidir.